Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje damos continuidade a nossa série de Valorant. Hoje é dia de conhecer um agente que vem direto da Rússia, que é mais conhecido como Legolas do Valorant, e aí é um arqueiro, ele é muito bom em detectar inimigos escondidos pelo mapa. Hoje vocês vão conhecer o Sova. Antes da gente entrar pra conhecer aí o Sova, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, já deixa o like que o vídeo vai ser bom. Então deixa o like então pros seus amigos já verem que você tá curtindo esse vídeo aqui, e não se esquece de me seguir lá na Twitch, twitch.tv barra tixinha 2, pra conferir as minhas lives diárias, beleza? Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá então galera, vamos conhecer as habilidades aí do Sova, esse arqueiro maluco. Sua primeira habilidade é um drone, quando você apertar o botão ele vai puxar o drone na mão, e aí ele vai soltar o drone. Esse drone você pode andar, ele vai verificar inimigos, ele tem um tempo, tá vendo, de duração ali embaixo, pode andar o quanto você quiser, não tem distância até o tempo acabar, e etc. Porém, se você tiver assim ó, tô aqui, usei o drone, beleza? Encontrei o adversário, eu posso dar um tiro nele, e aí o adversário fica marcado, e você consegue ter visão do adversário pela parede. Ele fica piscando por um tempo, seu time né, pode ser avisado. Mas é uma habilidade muito forte, pra você não se expor. Deixa eu ver se tem alguém entrando. Ó, tem dois caras entrando. Tira o drone, puxar, vai pro tiro. A segunda habilidade dele, é a flecha elétrica de dardo maluco, megazord. Como funciona? Primeiro que você tem duas cargas, é duas flechas pra poder usar. Você tem que carregar ela clicando com o mouse esquerdo, tá vendo? Quanto mais você segurar, mais carrega. E você joga em algum lugar. Se ela bater, quem ela pegar na área, ela vai causar dano. Tá vendo? Eu matei. Porque ela dá bastante dano, e eu joguei em cima dele. Outra curiosidade dessa flecha, com o botão direito, ela tem maneiras de ser rebatidas. Então você apertou uma vez, ó, vai rebater uma vez. Apertou duas vezes, vai rebater duas vezes. Então como funciona? Sem bater nada, ó, você vai carregar e... Ele joga. Aonde, quando ele entrar em contato, ela vai explodir e vai causar dano. Se você quiser, apertou o botão direito uma vez, ela vai rebater uma vez, ó. Uma rebatida. Parou aqui. Se você apertar duas vezes, ela vai rebater duas vezes e vai cair ali. Então você pode escolher quantas rebatidas você quer dessa flecha, pra usar melhores ângulos. Ah, então entrando ali. Então, quero rebater uma vez pra ela, puf, cair ali, entendeu? Sem eu me expor. Ou então, sei lá, quero rebater duas vezes forte, aqui, ó. Vai cair aqui. Sei lá, você pode criar ângulos com ela, rebatendo a flecha, ó. Quero rebater uma vez, ó. Foi muito forte, né? Mas você pode, por exemplo, fazer assim, ó. Pronto, a caia aqui atrás. Pode criar ângulos com ela sendo rebatida uma ou duas vezes. O seu E é mais uma flecha e é uma flecha de reconhecimento. Como funciona? Você também pode dar duas rebatidas com ela, da mesma maneira que você pode dar com o dardo de choque ali, né? Com a flecha de choque. Porém, ela não dá dano. O que ela faz? Quando você joga, ela revela inimigos próximos. Então, pela parede, pra você e pro seu time, os inimigos próximos dela ficam revelados. Então, você joga aqui, ela vai revelar o inimigo. Pela parede, estão revelados. Os inimigos podem destruir a sua flecha. Se eles destruírem a sua flecha, ela para de revelar. Então, é só os inimigos atirarem na flecha dele, no lugar que ela tiver, que ela para de revelar. Mas essa flecha, além de poder ser rebatida, como vocês estão vendo aqui, ó. Caiu aqui. Ela tem uma distância ok, tá vendo? Caiu aqui e ainda tá pegando ele ali pela parede. Você pode rebater ela duas vezes, se você quiser, ó. Sei lá, aqui, ó. Vamos supor. Pronto, pra cair aqui na frente. Opa. Aqui, ó. Pronto. Pra cair aqui na frente. Você pode jogar ela tabelada ali, ó. Pra criar lugares lá dentro. Que assim você consegue ver os inimigos pela parede. Lembrando que a flecha, ela precisa ter visão do adversário. Então, não adianta você jogar ela... Por exemplo, eu joguei atrás daquela parede. Ela não revela quem tá aqui, ó. Ela só revela quem tá na frente da flecha. Quem tá próximo da flecha mesmo. Mas os inimigos podem destruir essa flecha. Como essa habilidade é uma habilidade passiva, ela tem tempo de recarga. Depois que você joga, ela há 35 segundos, você pode jogar outra. Então, você não tem que comprar na loja. E a ultimate dele é muito parecida com a ultimate do Hanzo, pra quem já jogou Overwatch. Ele vai puxar o arco e flecha na mão. E esse arco e flecha vai ter direito a 3 tiros. Os tiros passam pela parede, tem um range altíssimo e dá muito dano pra eliminar. Vou mostrar da seguinte maneira, ó. Você puxou, você mirou e atirou. Se você acertar, vai ficar a marca do amigo. Tá vendo aqui, ó. Como eu lutei. Eu não vou lutar porque vai matar ele ali. Apesar que eu posso deixar ele imortal, né. Invulnerabilidade. Pronto. Então, você vai lutar... Ai, eu matei. Achei que tava vulnerável. Você vai lutar até 3 vezes. E pelo minimapa, não sei se vocês estão vendo. Lá em cima do minimapa, fica uma seta azul. É o range dela, até onde vai pegar. Então, o jeito mais legal de mirar, na minha opinião, é mirando pelo minimapa. Lógico, aqui na frente, você pode mirar, né, pela frente. Então, sei lá, eu quero lutar ali no meio. Olho pelo minimapa onde vai meu ultimate, entendeu? Ah, eu quero lutar pra base, ó. Ali, pá. Eu olho pelo minimapa onde vai. E, cara, ela dá muito dano. É uma habilidade bem forte. Ela tem um tempo. Durante esse tempo que tá ali em cima, você pode clicar 3 vezes na flecha, só tem que ser rápido. Assim que você use, você já usa a primeira, a segunda e a terceira flecha. Senão, você perde tempo e não consegue utilizar mais as suas flechas. Bom, então, como vocês perceberam, ele é bem um sentinela aí, né. Bem o primeiro cara a dar tapa pro combate. Por quê? Ele tem 3 habilidades que reconhecem onde estão os inimigos. O drone dele é muito bom pra jogar tanto no ataque quanto na defesa. Vamos supor, falta 30 segundos pra acabar o round. Você não sabe se vai ser no A ou se vai ser no B. Solta o drone. Deixa eu atar. Chegou aqui. Opa, dois caras ali. Dois caras ali, então quer dizer que vai ser aqui. Soltou o drone, você tá seguro. Você pode mirar, você pode se posicionar ou passar informação para o seu time. Essa flecha é bem importante. Eu geralmente costumo utilizar no começo do round. Seja pra descobrir... Começou o round, joga a flecha ali. Se tiver alguém aqui dentro, essa flecha vai reconhecer. Claro, os inimigos podem destruir. Só que se os inimigos destruírem a sua flecha, é que quer dizer que tem alguém ali, né. Então, ela não mostra pela parede onde ele está, mas ela revela a posição. E tem um combo muito bom, que é com essa flecha do E. Você joga, revelou o inimigo. Puxa o ultimate, manda a flecha pra cima dele. Entendeu? Então, ele é um personagem que tem duas habilidades de dano, três habilidades que revelam os inimigos. Uma habilidade que pela parede você pode lutar do outro lado do mapa, e que é muito forte se pegar. Pode pegar em área, mais um jogador. É muito forte mesmo. Por isso, utilizem bem o posicionamento do mapa, do Sova, pra você poder jogar a flecha de dardo, né. Que é a flecha de dano. Ah, tá roxando o B. Tá bom. Essa tabela aqui, puff, vai cair em todo mundo. Vai todo mundo tomar dano. E principalmente, as habilidades de scout dele, né. Tanto ali o seu drone, que pode andar pelo mapa inteiro. Não tem problema nenhum de andar pelo mapa, tá vendo? Ele pode andar até o tempo acabar. E tem o dardo, né, pra reconhecer aí a sua visão. Quanto as suas flechas. Tanto o E, que reconhece visão. Quanto o seu ultimate, que pode atravessar paredes e acabar com os adversários. Bom, galera, esse foi um pouquinho de como jogar aí com o Sova. Espero que vocês tenham gostado. Ele é um dos personagens que eu tô jogando bastante também. Porque ele dá muita visão de onde tá a equipe adversária. Eu acho muito forte. Acho que ele e o Cypher, que fazem quase a mesma coisa, vão se tornar a meta aí. Por toda a visão que eles conseguem dar pra equipe, né. Pra sua equipe. Ele é muito importante. O ultimate dele também tá bastante dano e pode praticamente atravessar o mapa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like maroto. E, claro, me assistir nas lives da Twitch. Twitch.tv barra tixinha2. Tamo junto. Muito obrigado por terem assistido. E a gente se vê no próximo vídeo de Violet. Valeu!